Mais um feito, gente Esse aí é o Roger Milá Da seleção de camarões Da Copa de 90 Aqui, ó, foi feito usando Esses lápis aqui, ó Lápis de cor aqui, aquarelável, ó, seco, né Só que dessa vez eu passei Foi um lápis branco em cima Porque aí esmanece um pouco o traço, tá vendo? O fundo eu não passei o branco Aí fica esses espaços brancos Mas quando eu passo o lápis branco em cima Ele não é esmanecido no traço Foi isso, foi feito rapidinho Não deu nem uma hora, foi cerca de meia hora, né Então tá aí